Olá, sejam bem-vindos ao Feminíssima Casa de Lazer dessa semana. E o Feminíssima Casa de Lazer, ele vem pra lhe inspirar, a deixar a sua casa cada vez mais gostosa. Não existe lugar mais inspirador do que ouvir o programa aqui direto da Lozit. E é por aqui que a gente vai começar. André, eu queria ter um programa de 3 horas pra poder mostrar cada coisinha que tem aqui. Verdade. Gente, é tanta coisa linda, tanta coisa linda que a gente até se perde. Mas é claro, antes do dia das manhãs a gente tem que falar de lembrança pro dia das manhãs. De coisinhas charmosas. E não tem lugar melhor do que aqui, né? Temos. Pois é, o que chegou? Gente, eu amo isso aqui. Chegaram as plaquinhas das Le Marais. São duas meninas lindas que fazem, olha que charme isso. Com mensagens bem bacanas de face. Tem metal junto, não é? Não tem problema. Que bárbaro. Muita coisa legal. É que tu pode tudo, porque tu quer loja. Não, e o bacana é que quando a gente ganha essas coisas, aí sempre tem um afeto assim, junto, né? Exato. Olha que bacana isso de perto que chegou. Ai, que lindo. É um gancho pra pendurar os colares, bolsas, chave, corta-chave. Sabe que eu tenho um corredor pra minha casa só de frases. Fica lindo. E eu acho lindo. É, e logo, é tudo que a gente deseja, é muito amor. Ai, e estipula a gente, né? Quando a gente tá mais cristinho. Olha, olha aqui, gente. Olha o que é isso aqui. Olha o que é isso aqui. É tudo muito lindo. Muita coisa legal. Eu duvido que o mamãe não fosse gostar. Claro que sim. Eu falo como não é. Olha o sucesso dessas canecas chicas. Olha aqui, olha aqui, esses coraçõezinhos. Um chocolate quente, uma coca... Não zero, uma coca normal. Não, a zero não tem graça. Um chocolatinho quente. Olha que barro esse mundo. Isso aqui também eu acho muito bacana, aqui pra guardar as rolhas, né? Então a gente guarda, assim, os momentos especiais que a gente passa. Olha pras mamães que gostam de cozinhar. Olha que maravilha. Não, olha que maravilha. Tem que ter uma cozinha, um luxo pra você. Ai, André, eu vou ter que mostrar uma coisa. Olha aqui, ó, gelente. Pode mostrar. Ai, tô apaixonada por isso aqui. Isso aí é bárbaro. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu seria uma pessoa que se eu ganhasse, podia não ser cabelinha. Então fica a dica aí, ó. Não, olha aqui. Que coisa mais linda. É de matar de lindo, né? Porque a louça já fica guardada e ela seca também aqui. Não é luxo. Você vai enfeitando, decorando... Não, e fica aquela coisa com cara de cozinha de vó. E bem usada. É aquela coisa que precisa usar. Dia a dia. E remete à infância. Com certeza. André tem aquelas peças no café que são vasos, não é? De parede. Vasos de ferro. Um máximo, né? Super moderno, diferente. Também é novidade. É novidade pra enfrentar um jardim. Uma varanda. Uma varanda. Isso aí. Porta temperos, que vocês estão vendo. E lindos de morrer. E que também dá pra botar flores. Não custa ir no supermercado comprar umas violetinhas e encher de flor. Dá pra morrer. Né? Isso aí. Perfeito. Fica lindo de morrer. Claro, não é, gente? Que a Lovit, ó. Deem uma voltinha por aqui pra vocês verem. Tem muita coisa... Ai, que lindo isso aqui, André. Não, a gente vai me olhando. Tem muitas coisas. Olha aqui. Tem três tamanhos. Tem um médio e um maior. Essas carinhas queridas aqui, que eu amo de paixão. Aqui é tudo dividido por todos. Como a gente mostra, aqui tem uma levasca, as coisinhas de terra. Até uns quadrinhos de terra que chegaram. Olha que lindo isso aqui, cara. Ai, que lindo. Um rústico, sofisticado, um suporte. Olha que maravilha. Copos e xícaras. Xícaras, canecas, tudo. E aí, aqui em cima, os pratinhos. E aqui, tu põe os pratos. Show. Daí tu leva pra uma mesa, pra uma festa, pra receber amigos. Não, a gente ama tudo que tem aqui, ó. Aqui o presente não tem erro. Seja pra um amigo, seja pro namorado, seja pro marido, seja pra mãe, pra irmã. Tudo. Tudo, né? Ou pra gente mesmo. Porque eu já tô nessa. É verdade. Porque se a gente não gostar da gente, ninguém vai gostar. E a Lobt fica aqui na Marilã, quase esquina com a 24 de outubro. Tem café, tem loja, tem tudo que a gente tem. Tudo de bom. E tem muito amor. É isso aí. Então tá. Obrigada. Obrigada por hoje. Um beijo. Eu que agradeço. E a gente quer ver todas as filhinhas e mamães aqui, ó, pra comprar o seu presente. É isso aí.